Como ele conseguiu correr sua maratona sub-4 horas depois de 7 tentativas? Esse é um dos destaques do nosso resumão semanal. Vem comigo! Olá, aqui é Thiago Souza e nós estamos juntos aqui em mais um resumo semanal do Corrida Perfeita. Repreto de novidades, conteúdos, dicas e informações importantes para a sua corrida. Vários destaques bem legais. Nós temos aqui hoje novidades sobre nossa app, enfim, várias coisas bem interessantes para você ficar ligado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, você que está vendo o nosso resumão pelo canal do YouTube, convida a fazer sua inscrição, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo e compartilhar com pessoas que possam se interessar pelo nosso conteúdo. E para você também não perder nada sobre o universo da corrida, dicas preciosas para a sua corrida evoluir, que a gente publica toda semana. E se você está escutando nas plataformas de áudio também, por meio da publicação que a gente faz no nosso podcast, faz a sua inscrição no podcast que você vai receber os resumos e também vai receber os avisos de novos episódios do nosso podcast que a gente está sempre produzindo. Beleza? Então já vamos seguir com o nosso resumão semanal aqui, começando pelas notícias e novidades do Clube Corrida Perfeita. Temos aqui coisas interessantes para compartilhar. A primeira dela é que a SP City Marathon, a maratona famosa em São Paulo voltando pós pandemia, vai ser agora dia 31 de julho e Corrida Perfeita vai estar lá em peso. A primeira coisa que eu tenho para divulgar é que vai ter um número grande de atletas, nós temos aí cerca de 60 atletas nossos confirmados na prova e por isso a gente decidiu montar uma estrutura própria nessa prova, vai ter uma tenda do Corrida Perfeita para nossos atletas, vai ter uma programação especial de véspera, onde nós vamos ter um encontro no Ibirapuera com os treinadores, vai estar lá nesse evento o treinador Marco Schneider e Gustavo Guedes, vai ter um apoio lá no Dicas Pré-Prova lá no Ibirapuera de manhã, vai ter um jantar de massas à noite, enfim, vai ter coisas demais, então a programação está bem repleta, então para você fazer parte de tudo isso, obter o seu acesso à tenda também que vai ter um café da manhã muito especial, vai ter massagem no dia também, eu vou estar lá na prova, eu vou estar lá no dia da prova no domingo, então vamos nos encontrar lá, se você não está por dentro disso tudo, eventualmente, pode ser que você não tenha, pegue aí nossos e-mails, nossas push notifications do aplicativo, vai ter um link aqui embaixo com acesso aos grupos e lá dentro você vai pedir para entrar no grupo da Maratona de São Paulo e também tem um grupo da Cidade de São Paulo onde as pessoas se reúnem lá, tá bom? Da Maratona de São Paulo que eu digo é a SPCity, tem um grupo específico que foi criado para a SPCity, se você não tiver, pede ajuda lá para a galera nos grupos do Telegram que você vai ter acesso, beleza? E outra novidade dessa semana é que para o iOS, estava demorando a acontecer isso, saiu a tela Progresso, onde você pode acompanhar aí a sua evolução na corrida, como você está vendo aí no vídeo agora que o nosso editor colocou, é uma aba onde você consegue acompanhar a sua evolução em volume, como você está conseguindo evoluir em distância percorrida, se você está parado sem treinar, o gráfico vai entregar isso para você também, inclusive o meu me entregou isso na semana passada que eu fiquei aí uma semana em questão de férias de criança sem conseguir treinar direito e também acompanhar a sua evolução de desempenho. É uma primeira versão que vai evoluir muito nas próximas atualizações do aplicativo, onde você vai conseguir acompanhar outras coisas em relação ao seu desempenho, sua evolução, mas já é o primeiro passo que a gente deu de acompanhamento de progresso de desempenho pessoal no nosso aplicativo, que já estava disponível para Android. A Apple demorou um pouquinho, como sempre faz, mas liberou também agora aí e o Android já estava disponível. Então, se você não estava com a nossa app ainda, baixe lá nas lojas Corrida Perfeita V2, tá bom? Se você estiver com a app antiga, inclusive, baixa a nova, que ela já está 100%, pode desativar a antiga e focar na nova agora, beleza? E falando agora da nossa plataforma de cashback e descontos, em milhares de estabelecimentos que nós temos aí, é uma plataforma exclusiva para clientes do Clube Corrida Perfeita, que o link vai estar aqui na descrição, informando como é que você pode obter acesso, se você já é nosso cliente. Aí, se você não é nosso cliente, entra lá em corridaperfeita.com.br, se torna nosso cliente e venha treinar com a gente. E para você que já é, tem alguns destaques aqui das promoções e cashback dessa semana. O cashback, inclusive, só te lembrar, você pode usar para abater da sua adesão ao Clube Corrida Perfeita, fora o desconto que você vai ter nos estabelecimentos, lojas online e tudo mais aí. Os dois destaques aqui que a equipe separou essa semana. A Under Armour, ela segue com a promoção que a gente vinha divulgando aí nas semanas anteriores, que é a coleção de inverno, na época de frio aí em muito lugar, com até 50% de desconto em várias coisas e qualquer compra, 7% de cashback que volta aí para você aproveitar no Corrida Perfeita. E a Olímpicos também, nossa grande Olímpicos aí, que está com a gente em muitas coisas, repleta de promoção para o Dia dos Pais, que está chegando, né? Dia dos Pais aí, tem muito pai querendo ganhar um tênizinho de presente. A Olímpicos está com vários tênis aí, a partir de R$129,00 a promoção e tem alguns modelos que tem até 50% de desconto. E lembrando que a Olímpicos também oferece 7% de cashback em qualquer compra, com desconto ou não, ou seja, uma baita oportunidade de você comprar um presente para o papai, ou comprar um presente novo para você mesmo e ainda tem um cashback para aproveitar na sua assinatura do Corrida Perfeita, beleza? Não sabe como é que funciona? O link vai estar aqui na descrição para você saber. Vamos agora para os conteúdos de destaque dessa semana que o nosso time de marketing produziu, os conteúdos de destaque que nós temos para você aqui saber e ficar antenado aí o que te interessa, o que é importante para te ajudar na sua corrida. Primeira coisa foi um vídeo que nossa equipe soltou aqui no canal do YouTube mesmo, para quem está vendo no YouTube, tudo o que um corredor iniciante precisa saber na sua iniciação na corrida. Várias dicas muito importantes aí, manda para aquele amigo, pega o link que vai estar aqui embaixo de todos esses conteúdos que eu estou destacando, tá bom? Pega e manda para aquele amigo que está começando que vai ser uma dica muito importante para ele. Esse é o nosso destaque do YouTube. E no nosso Insta nós temos aí três destaques, o primeiro é um conteúdo o que quebrar na maratona te ensina, ou seja, quebrou no meio da maratona ali, aconteceu com o Andrei, isso foi um vídeo que a gente publicou no nosso canal do YouTube. E nós pegamos um trechinho de uma gravação que ele fez durante essa prova, ali durante a prova, ele quebrou na prova, né? E ali ele contou uma lição bem legal sobre o fato de não estar treinado. Ele foi para esse desafio sem treino, para a gente fazer uma filmagem, mas foi ciente de que não estava treinado e traz ali uma reflexão sobre o que a falta de treino acaba fazendo para você e a importância de se preparar bem, beleza? Outro destaque do Insta foi um carrossel ali com cinco dicas, que é um assunto ainda de quebrar na prova, né? Cinco dicas para não quebrar. Então pega os dois conteúdos aí que eles vão te ajudar bastante. Você passou por esse perrengue aí de ter que quebrar numa prova, principalmente numa prova longa, né? Eu já passei por isso. É duro, numa prova longa, ainda faltando vários quilômetros para chegar. E por fim, tem ali um destaque lá no nosso Reels do Instagram, que o link vai estar aqui embaixo também, de três exercícios educativos aí para aquecimento, ótimos exercícios de aquecimento pré-corrida que vão te ajudar a fazer um bom aquecimento. Se você já é cliente do Clube Corrida Perfeita, já sabe que exercícios são esses educativos que você tem acesso lá no nosso aplicativo, beleza? Inclusive o aplicativo está liberado com a versão grátis aí para todo mundo. Se você não conhece ainda, procura Corrida Perfeita nas lojas. Lá também tem uma série de exercícios, fora outras coisas grátis, para você experimentar nossos educativos e ver como é que eles podem te ajudar a fazer um bom aquecimento ao passo que te ajudam a melhorar a sua forma de correr, beleza? Agora a gente vai para os destaques, alunos do Corrida Perfeita nas provas que rolaram nesse final de semana. Nós temos aí centenas de alunos participando das provas e mandando a fotinha para a gente lá no nosso grupo do Telegram, né? Só que o que acontece? Aqui agora a gente consegue destacar os principais participantes nessas provas e se você quiser ver a sua foto destacada, vai no nosso Instagram na publicação feita nessa segunda-feira que vai estar lá a sua fotinha, se você mandou, conforme a nossa equipe de comunidades pediu lá no nosso grupo do Telegram. Mas nós temos quatro destaques aqui para te mostrar. O primeiro, solta na tela e editor, foi o da Bruna Guedes. A Bruna correu 10K no circuito do Banco do Brasil de corridas e conseguiu o seu recorde pessoal treinando com a gente. Parabéns Bruna, Bruna lá do Rio de Janeiro, baita prova aí a participação dela, parabéns. Tivemos o Hamilton e a Anne, eles correram 5K juntos na Track and Field de Campinas e estrearam nessa prova, parabéns. A estreia deles nas corridas de rua, uma baita estreia, parabéns. Tivemos também o Vicente, o Vicente fez 10K na corrida das estações lá em Teresina, no Piauí, representante do nosso Nordeste aí e ele fez uma baita recuperação pós lesão no joelho. Então parabéns aí por isso, Vicente, pelo retorno às corridas com sucesso. E por fim, Vanessa Feire, que já virou um papapódio, né, a Vanessa aqui de Brasília. Corrida Polpeps, etapa Arara Azul aqui em Brasília, ela foi segundo lugar geral aí nessa prova, parabéns Vanessa, tá pegando pódio aqui em toda a prova. E um destaque que eu gosto de dar da Vanessa, conheci ela pessoalmente aqui nos treinos em Brasília, né, é que ela tem um foco numa prova longa de final de ano e ela tem inserido essas provas, como a gente recomenda para vários alunos, com o treinador lá que acompanha ela, que é o Gustavo, como parte do treinamento dela. Então ela não está focada nessas provas, ela está treinando forte ali para a meia maratona, talvez até uma maratona, eu acho, no final do ano. E nesse intervalo, ela vai inserindo essas provas curtas como treinamento. Então, ou seja, você pode se preparar para provas longas, continuar fazendo provas curtas e com um excelente desempenho. Porque a medida que você está treinando bem ali para as provas longas, você vai também evoluindo nas distâncias curtas, né. Então a Vanessa é um baita exemplo disso, já aconteceu comigo também, treinando para as provas longas e tendo resultados legais em provas curtas. É um exemplo de que você pode inserir, claro, com um bom planejamento, com uma boa orientação dos treinadores, incluir provas intermediárias aí, como se fossem treinos, sem comprometer a sua evolução, sem fazer você treinar em excesso. Beleza? Fica esse aviso aí. Parabéns mais uma vez para a Vanessa e todos os destaques e todo mundo que teve em prova nesse final de semana. Como eu falei, está lá no nosso Instagram, todos que mandaram a sua fotinha para a gente compartilhar. Beleza? E por fim, aqui nesse resumo, nós temos uma baita inspiração dessa semana, que é a inspiração do Márcio Rodrigues. Ele mandou para a gente aí um puto depoimento falando sobre a maratona dele, que ele conseguiu voltar, voltar não, conseguiu fazer o primeiro sub-4 horas na maratona depois da sétima tentativa, treinando agora com o Corrida Perfeita. Vamos aqui ler primeiro o depoimento do Márcio. Bom dia, eu sou o Márcio Rodrigues e neste final de semana participei da minha sétima maratona e gostaria de agradecer a toda a equipe do Corrida Perfeita, pois eu não conseguia fazer a prova abaixo de 4 horas, até conhecer vocês. Seguindo a planilha e as dicas de treinamento, consegui baixar meu tempo em 13 minutos. Isso mesmo, 13 minutos. E fechei a maratona deste ano em 13h53 com um pace de 5h32. Mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir treinando, que este ano ainda tem a Muralha e a App Rio, Rio do Rastro. Obrigado a todos os envolvidos. Está valente, hein, Márcio? Sub-4 agora e vai fazer as provas de subida, que são um baita desafio. Parabéns por esse resultado. A gente fica muito feliz em ter te ajudado. A partir de agora aí, chegamos na sétima maratona e começamos a te ajudar e você conseguiu o tempo sonhado de sub-4. E destacar mais uma vez, né, que você conseguiu isso e quem está aqui escutando essa história, está buscando melhorar seu desempenho, seja na maratona ou numa distância menor, é que se você seguir um treinamento bem orientado, com todas as necessidades que um bom treinamento de corrida exige, como a gente oferece e que não é nada de complexo, tá bom? São coisas simples. Um bom plano de treino, adequado ao seu objetivo e ao seu perfil. E treinos complementares para que você se desenvolva na corrida de forma saudável e adequada, como treinos de força específicos para a corrida. Os nossos você pode até fazer de casa mesmo, você não precisa ir para a academia para fazer. E a parte de orientação técnica também é um destaque importante ali, como você pode aprimorar o seu movimento na corrida, a sua postura e exercícios educativos para você fazer ali antes da corrida também, coisas de 5 minutinhos, 10 no máximo, para você melhorar essa tua postura, essa sua técnica. Enfim, uma junção de elementos ali importantes do seu treino que fogem a planilha, não é só a planilha do treinamento de corrida, que a gente oferece no nosso clube de treino, é algo fundamental para você evoluir, conseguir novos resultados e conseguir isso com saúde, como o Márcio conseguiu. Ele já tinha feito 6 maratonas, não conseguiu. Começou a treinar com o planejamento adequado, com as necessidades adequadas do treino, como a gente oferece no Clube Corrida Perfeita e conseguiu ter esse sucesso. Então, se você não está treinando com a gente ainda, quer conhecer nossa proposta, acessa aí, vai aparecer aqui no vídeo para você, corridaperfeita.com.br e conheça as opções que você tem para treinar conosco, com toda a orientação que você precisa e suporte de treinadores de verdade, te ajudando. O Márcio aqui mesmo mandou essa mensagem, mandou lá para a equipe de treinadores, agradecendo o suporte que ele recebeu, para esse resultado. Então, entra lá, conheça a nossa proposta. Temos planos a partir de R$12,34,90, ou seja, planos bem atrativos mesmo e com orientação adequada, aplicativo exclusivo, como nós temos, que eu já te falei hoje no vídeo, para você treinar com sucesso conosco, e obter excelentes resultados, ter uma corrida com saúde acima de tudo. Beleza? Acesse lá, corridaperfeita.com.br e venha treinar com a gente. E esse foi o nosso resumo semanal, aqui desta semana, no dia 25 de julho. Obrigado pela sua participação até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem alguma coisa interessante para ela. Veja os links que estão destacados aqui embaixo e vamos seguir no treinamento aí. Boa semana de treinos para você. Uma ótima jornada daqui para frente. Nessa semana tem todas as outras que seguem. Tchau, tchau. Até o próximo resumo. Transcrição e Legendas Pedro Negri